Chegou a hora então do nosso Dicas de Casa e hoje nós vamos te ensinar como matar as terríveis formigas, moscas de banheiro, barata. Fique de olho que chegou a hora. Patrícia Piaça já tá aqui ligadinha com a gente, já tá aprendendo a se livrar desses bichinhos, receitinha caseira, não sei. Acho que a Paty não tem tanto pavor de barata. Sabe o que acontece? A Paty tem gato. Os gatos matam as baratas. Essa é a questão. E aí ela não tem tanto pavor como eu, mas você já aprendeu, minha querida, a se livrar dessas danadas? Oi, Manu, eu tô aqui pegando muitas diquinhas bacanas, dicas simples pra poder afastar, né, os insetos ali, as pragas de casa. Hoje tá mais friozinho, mas em agosto a gente sabe é aquele calorão e é quando aparecem ali as baratas, né, muitos insetos que acabam tirando sossego da gente, a paz da gente. Quem vai dar essas dicas é a Zélia Barbosa. Ela é contadora, mas é também ativista vegana, né, e tem diquinhas maravilhosas pra gente aqui. Zélia, conta pra gente, porque é difícil, né, manter longe de certas pragas, principalmente com o calor. Se tiver muita sujeira em casa ali também, acaba traindo, é isso mesmo, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, Manu. Mesmo que a gente tente manter a casa limpa, às vezes não funciona. Aqui é perto de um córrego, sempre tem mosquito, sempre tem barata. Agora, como que a gente faz, então? Vou começar perguntando, porque eu sei que a Manu tem pavor de barata assim como eu. Como que a gente faz pra poder manter essa barata longe da gente? Dá um fim nesse bicho. A gente faz o possível pra que a casa não seja atraente, mas quando ela vem, não tem como, tem que pegar. Uma dica simples é isso aqui, você pega uma garrafa, pede, faz um rolinho com um folheto de loja ou jornal, né? Deixa a parte mais fininha dentro da garrafa e a parte mais aberta de fora. Se você fizer com o jornal, vai ficar grandão, né? Vai ter uma distância maior da bichinha ali. Sim, e aí você pode chegar no cantinho que ela tá e colocar pra ela. Ah, essa então é uma armadilha pra capturar ela ali. Sim, ela vai olhar pra isso aqui, achar que é um tubo de saída, entrar por aqui e ficar presa na garrafa. E tem gente, Manu, que não gosta de matar, né? Aí dá pra liberar a bichinha pra outro canto. Dá pra soltar, deixa ela beber longe. Eu confesso que eu prefiro dar um fim nela. Agora, pra formiga, a gente tem alguma dica? Tem aquele muito conhecido já, que é o limão com um cravo. Eu peguei um limão e espetei aqui uns 50 cravos da Índia nele. Quando tem muito localizado, as formigas estão num ponto que você quer tirar, você põe o limão lá que elas vão embora. Mas se for uma superfície maior, como essa bancada aqui que eu uso às vezes, eu faço doce e fica com formiga, o que eu pego? Aqui tem meio litro de álcool, eu vou colocar aqui 20 unidades de cravo da Índia, eu coloco nesse vidro de álcool e deixo 4 dias. Olha só. Aqui só meio litro, 20 unidades. Depois de 4 dias, ele vira uma tintura e aí eu uso pra passar com paninho nas bancadas, até nas paredes. Mas a higiene do ambiente já afasta ali as formigas, então? Afasta todo tipo de formiga? Porque tem aquela pequenininha pretinha, aquela mais difícil. Esse aqui afasta até a pequenininha. Até a pequenininha. O limão não é tanto assim, porque o cravo assim, ele vai soltar pouco do aroma. Mas esse aqui afasta até as pequenininhas. Vai liberar mais o aroma ali do cravo. Sim. Tô vendo aqui tampinhas. Pra que servem? A gente faz o possível pra afastar, mas se mesmo assim não der e tá infestada e tem que matar, tem uma coisinha que não é veneno, mas que faz mal. Eu misturei aqui bicarbonato de sódio, açúcar, em quantidades iguais. A gente aí coloca o tanto que for necessário pra sua casa. Mistura. Não, açúcar tá marronzinho, que é demerada. É um tipo de açúcar diferente, por isso que é marronzinho, né? Mas pode ser qualquer açúcar. Pode ser açúcar cristal, inclusive. O açúcar é pra atrair ali o inseto. Tanto a formiga quanto a barata vai chegar aqui pra comer o açúcar que vem. Na hora que ela comer, vai comer junto o bicarbonato. Aí você pega um pouquinho só, coloca nas tampinhas e você vai colocar isso nos pontinhos estratégicos da casa onde elas ficam. Embaixo da pia, perto do ralo do banheiro, por ali. Tem que tomar um pouquinho de cuidado pra que os animais domésticos não acabem comendo. Não vai fazer mal porque não é veneno, mas também não faz bem, não. Agora o bicarbonato, então, vai funcionar. Não é veneno, mas vai funcionar como se fosse. Ele ingerindo aquilo ali vai acabar matando o inseto. Pra as pessoas não faz mal nenhum. Pros animais domésticos não faz mal, mas não faz bem. Pros insetos, pras formigas, pras baratas, ele é letal. Pra aquela mosquinha de banheiro, tem alguma dica? Tem uma coisa bem simples que a gente faz. Aqui eu peguei casca de laranja e limão e coloquei pra ferver. É bom que já perfuma a casa também, né? Inclusive, tá um cheiro maravilhoso aqui na casa. Você já viu que tava fervendo agorinha, né? Casca de? Laranja e limão. Eu só coloco isso aqui, eu posso usar essa água. Você vai ver que ela ficou bem escurinha, que já faz tempo que tá fervendo. Eu passo essa água no chão com pano. Posso passar nas paredes também. As mosquinhas não gostam. Dura algumas horas. Você pode ferver todo dia, passar todo dia. No banheiro, principalmente, que tem ali, né? Pode passar na parede ali. Pode passar nas orelhas, na parede. Que vai espantar essa mosquinha. Espanta, sim. Pra mosquito, à noite, mosquito pernilongo e até o Aedes aegypti, a gente usa citronela. Aqui tem a outra metade do litro de álcool, meio litro de álcool. Eu coloquei 100 gramas de citronela. Ela é parecida com capim-limão, mas ela tem um cheiro mais pro alcalipto. Então, 100 gramas, eu bati no liquidificador a citronela com o álcool e coloquei aqui dentro. Aqui ela vai ficar 15 dias. Num vidro escuro. Pode ser uma garrafa âmbar, garrafa de cerveja comum, tampada. Mas tem que ser uma garrafa escura. Olha que bacana. Agora, eu tô vendo aqui também um cabide e folhas de louro, né? Pra que servem. Esse é aquele louro que a gente usa pra temperar o feijão. É bem pouquinho mesmo. Se ela for mais fresca, é melhor. Eu coloquei num saquinho. Isso aqui eu coloco dentro do meu guarda-roupa pra espantar a traça. Coloco aqui. Olha só que bacana. E ainda uso cabide pra colocar outra roupa. Só o fato dele tá lá, a traça já não chega. O cheirinho dele, a traça não gosta. Sim. Vai acabar espantando. E dura bastante, uns seis meses só pra poder trocar essa folhinha. Seis meses? E é pouquinho, sim. Custo mínimo? Nada. O mais interessante é isso. Agora, tem aquele momento ali do churrasco, onde fica aquele mosquito, aquela mosca rondando ali. Aquilo lá, né, deixa qualquer um preocupado, né? Porque a mosca, a gente sabe, não é nada legal. Como que a gente faz pra poder espantar ou pelo menos capturar essa mosca? Tem jeito? Espantar. Quando você tá com coisa em casa que tem cheiro, eu acho difícil. Ela vem mesmo. Não tem como. Peguei uma garrafa pet e eu cortei o bico dela e enfiei pra dentro. Lá no fundo da garrafa, antes de colocar o bico, eu coloquei alguma coisa que tem um cheiro forte. Aqui tem umas restinhas de verdura meio apodrecidas já. É algo pra atrair ali a mosca. Pode ser um pedaço de carne, se você tiver no churrasco. Um pedaço de carne. A mosca vai abrir, ela vai entrar aqui pelo cheiro e vai entrar e ficar presa nessa parte de baixo, sem conseguir sair. Olha só que interessante. Ela cortou e o bico ela colocou pra dentro aqui. Ou seja, ela vai entrar por esse buraquinho aqui e provavelmente vai ficar presa aqui, não tem como sair. Já vai dar um tempo ali pra fazer o churrasco mais tranquilo. Sim, quanto maior a garrafa, melhor que o cheiro espalha melhor. Ou se você quiser fazer uns furinhos do lado, mas do jeito que tá aqui é o suficiente. Maravilhoso. Manu, eu vou dar uma dica que eu fiz em casa também pra questão do cupim. Eu pesquisei ali, a gente dá uma pesquisada, né, vê o que vai funcionar. Tava com um cupim ali no meu armário e coloquei vinagre. E o vinagre acabou afastando esse cupim. Vinagre também é algo que sempre a gente usa, né, pra esse tipo de coisa, pra limpeza da casa, é muito útil. Tem mais alguma dica interessante ali, diferente pra gente poder dar pro pessoal? Já que você falou do vinagre, eu também uso o vinagre pra limpar a casa, como você disse. Eu uso ele no lugar do amaciante das roupas. Eu simplesmente coloco o vinagre, 50 ml, dentro do compartimento de amaciante da máquina. E eu uso o vinagre pra lavar o cabelo, pra dar a briga. Olha só, Manu, que interessante. Vinagre, então mil e uma utilidades também. Muito obrigada pela participação. Manu, se nada disso resolver, tem a chinela também pra poder matar barato ali, né? Lá em casa é a chinela. Eu boto com você. Patrícia Pia chegou aqui hoje falando assim, já vou dar minha dica. Chinela pra matar barato. Falei, misericórdia, vem de longe. Aliás, de longe, às vezes com a vassoura vai. Eu já bati até desodorante de longe na barata pra ver se matava. Obrigada, Pati, adorei. Obrigada a nossa entrevistada. Minha mãe fala, ó, receitinho da minha mãe. Colocar água sanitária nos ralinhos das pias ali do banheiro e tudo também ajuda pra barata não vir, tá? Ela mora em apartamento e diz que ajuda a não vir. Inclusive limpar ali a soleira da porta de entrada. Esse foi o nosso quadro Dicas de Casa de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.